Pronto, 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 ae, eu esqueci de clicar aqui, tava falando aqui sozinho, tá, só pra avisar vocês, tava falando aqui sozinho, pensando que tava transmitindo, mas faltava clicar no botão ali. E o que que eu pedi nesses dois primeiros minutos, tá, fizemos três minutos de live aqui, só pra mim mesmo, mas o que que eu pedi pra vocês, por gentileza, que vocês colocassem nos comentários se tá tudo certo com áudio, com imagem, tá bom, e principalmente com áudio, porque eu tô sozinho aqui no controle de tudo, né, na transmissão, Então, e eu preciso da ajuda de vocês, e da paciência de vocês, caso aconteça alguma confusão da minha parte aqui, com relação a transmissão e tudo mais, as telas, vou passar um slide pra vocês rapidinho daqui a pouco, e uma série de coisas que eu tenho que pensar, além da aula que eu tenho que dar pra vocês, eu ainda tenho que pensar em tudo isso. Então, por favor, comenta aí, se tá tudo ok, tudo ok, tá tudo ok, sim, sim, se tá tudo certo, no meu ok, ok, tudo ok, tá tudo ok, sim, tudo bem, sim, tudo certo. Opa, que maravilha! Muito obrigado, muito obrigado, agora sim. Fala, Vicinho, tá ótimo, aloe, aloe, é amigo de infância, aloe, amigo de infância, lá do Espírito Santo, vizinho do meu pai, que já não está entre nós mais. A aloe é um amigo de infância, ó, longa data. Muito bem, gente, muito obrigado pela presença de vocês, é uma satisfação enorme estar falando agora com vocês ao vivo aqui, estou muito feliz de fazer essa live, mais uma live, né, da terceira série de lives, que é a aula, né. Enfim, então muito obrigado pela sua presença. Agora eu vou te pedir mais uma coisa, já pedi pra você analisar a live, se tá ok pra você, se você vai ter uma boa experiência nessa live. A próxima coisa que eu vou pedir pra você, que já tá aqui ao vivo, é pra você curtir essa live, comentar, já tá comentando, né, ignora. E compartilhar, se você conhece alguma pessoa, algum amigo, algum familiar que gosta de desenhar, que é entusiasta da arte, que gostaria de aprender sobre desenho, sobre realismo, compartilha com essa pessoa. Quando você faz isso, você curte também, você tá mandando uma informação positiva pro YouTube, que a live tá ok, que tá tudo bom, que essa live é uma live importante, uma live boa. E o algoritmo do YouTube vai, né, enfim, você já tá cansado de saber que é importante pro produtor de conteúdo a sua curtida, porque envia uma informação muito importante pro algoritmo enviar essa live, quando ela tiver gravada, né, pra mais e mais pessoas. Então, peço isso, por gentileza, que você curte, deixa aí, e compartilha principalmente, porque agora estamos ao vivo, quando você compartilha agora, essa pessoa já vai receber no seu WhatsApp, no direct, não sei, vai receber e já vai poder acessar, e vai pegar todo o conhecimento dessa live. Que tá sensacional, tá? Preparei um conhecimento muito, muito didático, já preciso deixar isso bem claro pra vocês. Ô, Aloy, é, muito obrigado, mano, seu pai é um grande homem, você também é muito talentoso, muito obrigado, Aloy, satisfação enorme ter você aqui com a gente. Vai ser difícil? Douglas, não vai ser difícil, confia em mim, é isso que eu tava falando agora. Agora, eu preparei um conteúdo muito didático, aí eu queria já jogar real pra você aqui, abertamente, tá? Eu, eu já falei isso nos grupos, se você tá aqui e participa de um grupo, eu falei isso abertamente, eu vou falar aqui agora. Jogar limpo com você, desde esse primeiro momento. Esse é um projeto meu pessoal, que é um sonho que eu tô realizando, tá? É um negócio em família. Até pouco tempo atrás eu tinha um sócio, e eu, eu, tudo que eu decidia dentro desse projeto, eu precisava compartilhar essa decisão com esse sócio, né? E ter o aval. Hoje não mais. Hoje é um negócio em família, então, tudo que eu decidi aqui, desde esse primeiro momento, é uma decisão interna, entre eu e minha esposa, principalmente por mim mesmo, né? Eu sozinho, comigo mesmo, penso sempre em prol, é, 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 assim, sempre pensando no seu, é, é, pensando em você mesmo, pensando em levar pra você um melhor conhecimento, sempre pensando em ter você como aluno, aluno, óbvio, é o meu negócio, eu quero que você seja meu aluno, já vou deixar isso claro pra você. Então, esse é um curso que eu tenho, um curso de desenhos realistas, é, na verdade, você tá numa live, é, que se trata de um curso de desenho de retrato realista mão livre, que é o meu curso, o meu produto, tá? Eu vendo o meu produto. Só que eu quero deixar claro pra você o seguinte, Você tá nessa live, e você vai, de forma gratuita, receber o melhor conhecimento possível. Eu tô, assim, totalmente disposto, e eu preparei, assim, uma didática passo a passo mesmo, sensacional pra você usufruir aqui de graça do meu conhecimento, tá bom? Nessa live eu vou ensinar, pra quem ainda não sabe, eu vou ensinar você a desenhar um olho realista, passo a passo. Aí eu já queria deixar isso claro pra vocês. Gleiverson, não tem interesse em comprar seu curso. Fica na live, porque você vai receber um conhecimento, e é o maior prazer da minha vida, é ensinar você aqui, ao vivo, gratuitamente, nessa live. Tá tudo bem, ok? Então, por que eu recomendo que você fica na live? Porque você não vai ter um conhecimento, é, resumido. Você vai ter um conhecimento completo. Eu vou te dar um ensino aqui, passo a passo mesmo, ao vivo, de forma didática. E você vai sair dessa live sabendo desenhar um olho realista. Aí muita gente perguntou, é, mas é difícil, será que eu vou conseguir? Eu te garanto, se você ficar nas quatro lives ao vivo comigo, você vai desenhar, você vai ter desenhado, junto comigo, um olho realista. Mas, é, é, então é isso, eu só queria dar esse recado, deixar claro pra você, que você tá participando de uma live, e no final dessa live, dessas quatro lives, né, vão ser, quatro lives, né, uma hoje, ao vivo, a segunda aula, amanhã, ao vivo, 21 horas também, 9 horas da noite, terceira, na quarta-feira, e a última, na quinta-feira. Agora, é importante você tá ao vivo, porque pode acontecer de não precisar da quarta aula. Na terceira, já termina o que eu precisava fazer, o que eu precisava ensinar. Mas, provavelmente, vai precisar da quarta aula. Aí, na quarta aula, no final da aula, eu vou apresentar a oferta do meu curso, e se você tiver ao vivo, você vai poder aproveitar uma super oferta. Mas, é só se você tiver ao vivo mesmo, e você vai saber disso quando chegar, tá bom? Eu não vou adiantar pra você aqui, mas, se você tiver ao vivo, você vai aproveitar uma super oferta, e, caso você tenha interesse em comprar o meu curso, ou, pelo menos, conhecer, sem compromisso, a oferta que eu tenho pra te fazer sobre o meu curso de desenho de retrato realista 100% online, tá bom? No final da aula da quinta-feira, por volta das 21h30, por aí, 21h40, né, porque a última aula, eu presumo que vai ser só o acabamento desse olho, aí, nós vamos encerrar a aula, tá? Aí, eu vou apresentar pra você a oferta do meu curso, tá bom? E, eu te garanto que vai valer a pena você ficar ao vivo até o último minuto. Presta atenção no que eu te falei agora, último minuto. Porque, pra quem ficar até o final da live de quinta-feira, às 21h, quem acompanhar a segunda, terça, quarta e quinta, vai poder aproveitar uma grande oferta que eu vou fazer, só pra quem estiver ao vivo mesmo, tá bom? Não pra quem vai assistir gravado na sexta-feira de manhã, não. Pra quem estiver ao vivo, na quinta. Ficamos claros assim? Estamos combinados? Tá bom. Bom, agora sim, eu queria perguntar de onde você está online. Já estamos com 105 pessoas ao vivo, muito obrigado pela sua presença. Então, é isso, gente, ó. Eu sei desenhar coisas tipo, deixa eu ver o Douglas falando aqui, anime, carros, algo do tipo, mas realista eu não sei. Já tentei, mas não saiu como gostei. Mas eu tenho certeza que sua live vai me ajudar. Com certeza, viu Douglas? Com certeza vai te ajudar muito, porque eu vou ser bem didático, é como eu tenho sido com meus alunos lá no curso. De forma bem didática, bem passo a passo. E o meu convite a você é que você curta essas lives, curta esse processo, se desligue do mundo, tá bom? É o momento de você relaxar. Meus alunos testemunham muito isso, assim. Que as aulas são terapêuticas mesmo. E alunos têm me dado testemunhos impactantes, assim, sabe? De transformação de vida, de desaceleração mental, né? Controle da ansiedade. São vários benefícios que as minhas aulas têm trazido para os meus alunos. E eu espero que não seja diferente com você, ao vivo aqui comigo. Então, peço que você curta o processo e descanse aqui. Tire toda a ansiedade, toda a preocupação agora. E relaxe comigo nesses quatro dias, tá bom? Começando com hoje. Ok. O que é que nós vamos ver nos quatro dias? Já falei, né? A aula 1, aula 2, aula 3. E as quatro aulas vão... Vai ser para fazer um olho realista. Do início ao fim. Do zero. Para você que chegou agora, é do zero. Você não sabe desenhar, você vai poder acompanhar. Que material que nós vamos utilizar? Eu estou dando aqui uma visão geral das quatro lives. Mas antes de eu falar, eu perguntei, pedi para você colocar nos comentários de onde você é. Eu queria ler, né? Senão, eu vou deixar você no vácuo. Boa noite, amigo. Eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais. Olha que legal. Quase um conterrâneo, né? Eu sou de Minas e Patinga e já morei em Juiz de Fora. Para quem não sabe, eu vou contar isso para você já, já. É sobre isso. Mato Grosso do Sul, Laura. Quem mais? Francisca de Limas Ramos, de Fortaleza, Ceará. Já sou seu aluno, vou curtir essa aula. Nonato, Nonato é. Nonato é parceiro, meu aluno. Quem mais? Vamos em frente. Eric Cauê, Aracaju, Ceará, Anápolis, Anadi. Quem mais? Gente, eu estou subindo aqui um pouco porque vocês mandaram a mensagem e eu acabei mudando de assunto, né? Salvador, Bahia, Jássio. Deixa eu ver. Salvador, Bahia. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Olha só, Patinho, já trabalhei para o povo. Dá um mal sono colchões. Fazendo flyers. Ah, então já teve em Patinga. Estou de gaiato, sou do Espírito Santo, Alohi. Alohi está lá em Espírito Santo. É, Teoflotone, quase vizinho lá de Patinga, Indie. Cabo Frio, Rio de Janeiro, Sergipe, Eric. Vamos lá, gente. Quem mais? Estou assistindo e desenhando. Quero aprender técnicas. Ótimo. Muito bem, gente. Já estamos aí há 15 minutos, essa introdução. Mas agora eu quero já ir para o que eu preparei para vocês. Para não tomar muito tempo de vocês também. Até porque nós precisamos iniciar a aula. Eu sou Maranhão, Maiara. Santa Catarina, Azuro. Macaé, Rio de Janeiro, Elizabeth. Intubiara, Monalisa. Muito bem, que bom. Muito bom. Eu sou de Patinga, para quem não sabe. Eu sou mineiro. Mas moro em São Paulo, no estado de São Paulo, na região do ABC. Mais precisamente em São Bernardo do Campo. Casado com uma baiana mineiro, morando em São Paulo, no estado de São Paulo. Casado com uma baiana e filhos paulistas. Vou contar um pouco da minha história agora nessa introdução. E para isso eu preparei um slide para vocês, tá? Eu queria compartilhar agora esse slide. Deixa eu preparar aqui. Em qual tipo de folha você aconselha nessa aula? Douglas, eu já chego lá, tá bom? Ah, tá. Tá, eu já tinha começado aqui a falar de material, né? Dando só uma visão geral do que você vai ver nessas quatro aulas. Aula de hoje. Você já deve ter visto aí o aplicativo PixArt, que eu recomendei no grupo. E tá aqui fixado também, no comentário, PixArt. Só digitar lá no Play Store ou no Apple Store, né? No iOS, a versão só vai... Quer dizer, você vai colocar na sua loja de aplicativos aí do seu celular PixArt. Porque esse aplicativo nós vamos usar nessa aula. Nós vamos primeiro nessa aula fazer uma análise do olho. detalhadamente, porque 50%, eu diria mais, né? Cara, boa parte da nossa capacidade de desenhar tem a ver com a nossa capacidade de ver. Então, o que eu preciso... Lembra que eu falei? Eu vou te ensinar como se você fosse meu aluno mesmo. E você é meu aluno. Mas você tá aqui nessa live, digamos que você ainda não é meu aluno do curso. Eu vou te ensinar como se você já fosse, tá? Passo a passo. Então, eu vou fazer a análise detalhada pra te ensinar a ver da forma correta. A forma como eu vejo as coisas. Começando por esse olho. Na aula de amanhã, a gente vai começar a fazer o esboço. A estrutura direitinho. Na terceira aula, nós vamos começar a colocar... Fazer o realismo. Fazer o esboço na segunda aula. Na terceira aula, fazer a fase do realismo. E na quarta e última aula, o acabamento. E a apresentação da oferta do meu curso, como eu falei pra vocês. Ok? De material que nós vamos utilizar... Duarte ou Gleiverson? Você pode me chamar de Duarte também, se você quiser. Ou professor ou Gleiverson, tá? Eu não tenho nada de material de realismo. Você pode usar o seu material escolar pra essa aula, tá? Lápis, escolar, papel, sulfite. Tá tudo bem. Em uma borracha. Eu tenho alguma coisa aqui que eu posso utilizar. Então, eu vou recomendar um lápis graduado. O que é lápis graduado? Lápis de graduação é quando o grafite tem várias graduações, vários níveis de dureza. Desde o H, que são os mais duros, até os Bs, né? Até o 12B. Mas, pra essa aula, 4B, 6B, tá de bom tamanho. Mas eu gosto muito das lapiseiras também. Então, eu utilizo lapiseira Pentel P203, P205. A P203 é a... Tá vendo aí, né? A 0,3 milímetros, 0,5. E também as lapiseiras, elas têm... A lapiseira não. A lapiseira é só carcaça, né? O grafite que eu utilizo são grafites artísticos. Também com graduação e com nível de durezas diferentes. E... Eu uso 0,5 com a graduação 4B. E eu uso 0,3 com a graduação B. E a borracha elétrica, eu vou utilizar também nessa aula, pra você ver como eu aplico a borracha elétrica, no efeito que eu preciso, em qual efeito. E vou usar também uma caneta borracha. Mas eu nem tô mostrando aqui na outra câmera, pra você ver de pertinho, porque não... Eu só tô dando uma pincelada. Você vai ver na prática, ao longo dos 4 dias, tá bom? E além desses materiais, eu também vou usar o esfuminho. E vou usar o limpa-tipo. Então, eu vou usar materiais profissionais aqui, pra você aprender. Na teoria. Na prática, você vai conseguir fazer muita coisa com o seu material escolar, caso você não tenha materiais profissionais. Você vai fazer muita coisa, inclusive colocar harmonia certa nesse olhar, brilho, etc, sombreado, dá pra fazer tudo. Aí você vai perceber uma diferença na tonalidade, na saturação do papel, tudo isso, ok? Muito bem. Então, antes da gente seguir pra prática, eu queria me apresentar um pouco, contar um pouco da minha história. Se você tá aqui e ainda não me conhece, eu vou ser bem resumido nessa parte aqui, tá bom? Prometo pra você que eu vou ser resumido. Deixa eu só ver se tem alguma queixa aqui, alguma pergunta. Antes disso, boa noite, amigo. Só por curiosidade, esse cano aí faz parte do material pra desenho. Olha, foi bom você ter tocado nesse assunto e eu já vou... Eu ia falar pra você não reparar, mas é impossível não reparar a minha gambiarra. Eu sempre busquei improvisar com as minhas coisas e fazer de forma econômica. Por duas razões simples. Primeiro porque a escassez financeira, né? No início desse projeto, eu saí, eu vou explicar isso pra você. Esse projeto, ele é relativamente novo na minha vida. Então, eu saí do regime CLT, saí do varejo, enfim, vou explicar isso já já, contando a minha história. E... Então, eu precisei improvisar, óbvio. E eu sou muito curioso e muito, assim, esforçado nessa parte, assim, sabe? Então, eu usei cinco canos, tubos, PVC's pra fazer o suporte pra segurar o celular. E funciona muito bem. Eu fui aprimorando ao longo do tempo. Aí tem toda a articulação, tem vários ajustes, tem três... Ó, tô falando com você com uma câmera, tem um suporte aqui, tem um outro suporte aqui, não sei se você tá conseguindo ver. E tem esse suporte totalmente articulado pra pegar vários ângulos do papel e ajustável em várias alturas. E também tem um suporte pra pegar o microfone, a mesa é inclinável. Eu fiz tudo com muito carinho, tá? Pra entregar o melhor conteúdo pra você lá nos vídeos curtos, agora no YouTube. E, principalmente, nas videoaulas pros meus alunos. Tá bom? Não tenho vergonha de falar das minhas gambiarras, tenho maior orgulho. E acho que, sim, a gente deve começar. Se você tem um projeto e um sonho na sua vida, você tem que começar e não esperar as melhores circunstâncias, as maiores condições. Você pode, sim, começar com o pouco, com o que você tem em mãos. E em movimento, você vai melhorando, vai aprimorando. Lembrando de uma frase do Mário Sérgio Cortella. Ele fala assim, faça o melhor que você pode nas circunstâncias que você está. Pra que quando você estiver em circunstâncias melhores, você possa fazer melhor ainda. Então, a gente vai melhorando na medida que a gente vai avançando. Eu não posso esperar uma circunstância perfeita pra mim fazer o que eu quero fazer. Se eu quero fazer, eu quero fazer hoje. Então, eu vou fazer nas circunstâncias que eu tenho. E as circunstâncias que eu tenho é o tubo PVC. E não vai atrapalhar você em nada, pode ter certeza disso. Tá bom? Bom, é isso. Dito isso, agora sim, eu vou avançar aqui. Vou mudar aqui pra essa tela. Eu preparei um PowerPoint. Transmiti pra você aí. E eu queria apresentar... Vou só mudar aqui, peraí. Isso. Bom. Eu preparei um slide pra você. Eu espero não passar das 10 horas, tá? Vou testar ser bem resumido aqui, porque a análise a gente vai fazer com calma também. Eu preparei um slide pra contar um pouco de uma história, pra você conhecer um pouco o Gleverson. Quem é o Gleverson? De onde ele veio? O que ele tá fazendo? Quem é a família dele? Eu quero que você me conheça um pouco mais. Tá bom? Afinal de contas, você tem uma grande chance de se tornar meu aluno. E meu aluno, ele acaba se tornando da família também. A gente cria um vínculo muito grande. A gente cria um grupo, uma comunidade. Você vai entender isso na quinta-feira melhor. Beleza? Vamos lá. Eu preparei esse slide aqui. Eu queria mostrar pra você. Tá? Tô de olho no bate-papo aqui, porque... Vamos lá. Como que tudo começou? O Aloy tá aí e ele vai lembrar dessa época. Amigo meu. Vizinho do meu pai, que é esse cara que tá na foto aí. Meu pai já é falecido. Meu pai faleceu num acidente de trabalho em 2014. E nós crescemos com pais separados. Eu sou irmão. Nós somos três, né? Lá em casa. Eu sou o mais novo de três irmãos. E nós crescemos com pais separados. Meu pai morava no Espírito Santo. Minha mãe em Minas. Então, a gente sempre viajava pro Espírito Santo. E numa dessas viagens, eu com 12 anos, mais ou menos, eu tava ali sentado na sala do meu pai. E ele fez um desenho de um perfil. E aquilo me chamou a atenção, com 12 anos. Eu gostei demais de desenhar. E o Aloy, ele lembra desse... Ele lembra desse episódio. Porque eu comecei a pegar revistas nessa época que eu fiquei... Teve um período que eu fiquei três meses no Espírito Santo morando com meu pai. Eu acho que foi nessa época. Eu não lembro exatamente, mas foi nessa época aí. Eu transferi de escola, tudo mais. Então, eu vi meu pai desenhando esse perfil. Eu fiquei super encantado, sabe? Com o perfil que ele fez, porque ficou harmonioso. E eu desenhava de forma amadora, como qualquer criança gosta de desenhar, né? Desenhos do Cavaleiro Digo, Dragon Ball Z, etc, etc, etc. Vi meu pai desenhando esse perfil. Fui logo, peguei algumas revistas e comecei a tentar fazer. E desde o primeiro momento, eu comecei a fazer retratos. Sempre quis fazer retratos. Desde o primeiro momento, primeiro contato com o desenho realista. Então, tudo começou ali, por influência do meu pai, no chão da sala dele. E eu lembro que eu mostrei para o Aloy esses desenhos que eu comecei a fazer das revistas. E eu lembro desse episódio, tá? Muito bem. Comecei a fazer no Espírito Santo com 12 anos. Voltei para Minas Gerais, para minha casa. E aí, não parei mais de praticar, tá? Revistas, copiando, olhando o retrato e tentando fazer. Meu irmão mais velho, Gleidson. Ele tinha um amigo da sala de aula dele que desenhava super bem. Já Retratos Realistas e tinha uma pasta de desenho. Ele me pega essa pasta emprestada para levar para mim, para servir de inspiração. Eu pego essa pasta, o que eu faço? Eu tiro o xerox de todos os desenhos e começo a desenhar. Agora, com uma inspiração. Até então, eu não tinha nenhuma inspiração, nenhum artista. Até porque nessa época, em 2003, 2002, se não me engano, eu não tinha acesso à internet. Então, eu tinha que buscar alguma referência. A primeira referência foi essa pasta de desenho. Óbvio que eu me dediquei, pratiquei bastante. E aí, aconteceu de, em 2000 e... Aqui foi em 2006. É. Eu saí numa revista, olha, meus primeiros desenhos aqui. Não sei se você está conseguindo ver. Alô, e na época, quando eu vi, você já estava os bichos desenhando de artista. Não, cara. Eu desenhava de forma amadora, assim, sabe? Mas eu estava com muita dedicação ali, diariamente praticando. É, copiando das revistas. Mas, enfim. Aí, 2000 e... Aqui, eu estava com 17 anos. Isso. 17 anos está escrito aqui no texto. Não vai dar para você ler, mas eu saí numa reportagem local, já com os meus trabalhos aqui, ó. Com 12, 12 para 17, 5 anos aí de dedicação. Eu já tinha entrado no curso de pintura, mas não entrei no curso de desenho. Desenho foi ali na intuição mesmo, tentando aprender. Já são 5 anos de dedicação, certo? Aí, 2007, eu fui para Juiz de Fora. Estou sendo bem resumido, tá? Em toda a história. Falei que eu falei com o Caterrano aqui de Juiz de Fora, que eu morei. Morei em 2007, início de 2007, fevereiro. Por isso que eu falei 2 anos. E final de 2008. Praticamente 2 anos, né? Juiz de Fora. E eu comecei a expor meus trabalhos na praça e pegar encomendas. Essa era a minha fonte de renda nessa época. E em 2008, eu me associei a um ateliê para começar a dar aulas mesmo, né? Do conhecimento que eu tinha adquirido até ali. Então, aqui, se eu estava com 18 anos, então já são quase 6 anos, né? 6, 7 anos aí praticando. Então, era 2001 o que aconteceu lá no início, meu pai. Bom, aí eu expunha nas praças, aí eu comecei a fazer a exposição em shopping. Em dois shoppings. E nesse ateliê eu comecei a ensinar para os alunos aí, ó. Comecei a fazer a exposição coletiva com os alunos. Aí tinha alunos de 70 anos, tinha alunos de 6 anos. No presencial, né? A gente tem essa... Tinha essa variedade ali de possibilidades, né? Aí foi muito bacana essa experiência no presencial. Aqui tem alguns registros que eu só consegui acesso nessa folha sulfite aí. Essa folha sulfite. Porque essas imagens, elas estão no tamanho de 5 centímetros, assim, ó. Da época lá do ateliê, desenhos ao vivo. Foi uma experiência muito marcante na minha vida em 2008. 2008 foi um divisor de águas, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que só parou, só ficou em 2008. Aí você vai entender já. Por quê? Em final de 2008, o que eu fiz? Eu fui ser vendedor. Aliás, final de 2008 eu fui pra... Ir pra Tinga novamente e depois vim pra São Paulo. Aí 2008 pra... 2009, perdão. Até 2010 eu fui trabalhar em qualquer emprego. E em 2010 eu entrei no varejo. E fui ser vendedor. Fiquei até 2012 como vendedor. Aí depois eu fui promovido com o seu treinamento. De 2012 a 2014. Aí eu fui ser gerente de loja. De 2014 a 2016. Então eu fiz uma carreira aí. Gleveson, você abandonou a arte? Não. Eu comecei a... A levar... A encará-la como hobby. Se até 2008 era uma profissão que eu queria seguir. Aí por causa da necessidade financeira eu fui trabalhar no varejo. E ela se tornou um hobby na minha vida. Eu deixei meio que de stand-by assim. Praticando sempre nas horas vagas, nas folgas. Mas eu... Eu me vi nessa realidade aqui. De trabalhar, de ter que trabalhar, né? Aí em 2016 eu conheci a minha esposa. Isso numa viagem a trabalho. Fui inaugurar loja em Barreiras, no oeste da Bahia. E conheci a minha esposa que até então era estudante nessa época. A gente se conheceu. No mesmo ano de 2016... Aliás, nos conhecemos em 2015. Em 2016 a gente se casou. Muito rápido. Aí em 2017 voltamos para São Paulo. E recomeçamos a vida aqui. E voltei para o varejo. Ela também. Só que ela era estudante de enfermagem. Então ela voltou para... Veio transferida de faculdade. Enfim, terminou os estudos dela. E em 2020, agora dando um salto no tempo. Nasce a nossa primeira filha, Laura. E Laura foi um presente de Deus na nossa vida. No meio de uma pandemia. Eu recém desligado do varejo. O varejo me desliga por causa de vários cortes que estavam rolando na pandemia. E eu já estava muito ligado na arte também. Querendo voltar. A minha filha nasceu e me trouxe o sonho de volta. De querer ser desenhista. De querer ser professor de desenho. De querer viver da minha arte. Foi mesmo, tá? Então, minha esposa grávida, eu comecei a praticar de novo assim. E produzir conteúdo. E aí foi quando eu conheci o TikTok ali no início da pandemia. Comecei a postar vídeos no TikTok. Inclusive, esse foi o meu primeiro vídeo. Meu primeiro não. O primeiro que viralizou, né? Postei vários antes desse. E olha só. Vou até aumentar o som aqui para você ouvir. Tem uma musiquinha de fundo. O primeiro vídeo que viralizou. Os dois milhões de visualização. Olha a curiosidade desse vídeo. Opa, perdão. Daniel Kenzo. Olha, o Daniel Kenzo está dizendo aqui que lembra de mim no Parque Alfred. Que legal, cara. Eu realmente fiquei na praça. Mas eu não fiquei bem no Parque Alfred. Foi numa praça vizinha. Mas eu já estive várias... Daniel Kenzo. Eu não estou lembrado de você. Mas, bom. Vamos em frente. Então, esse foi o meu primeiro vídeo. Olha que curioso. Esse foi um perfil. E nessa época, quando eu desenhei. O primeiro... Coincidências do destino, né? O primeiro vídeo que viralizou foi... Um perfil semelhante ao perfil que o meu pai tinha desenhado. Há quase 20 anos atrás. Isso em 2020. Ó, 2001. 20 anos atrás. É... Um vídeo... Foi bem assim mesmo. O perfil que o meu pai desenhou, tá? Bem legal isso, né? Bem curioso. Eu fui parar pra pensar nisso quando eu estava montando esse slide. E aí, depois, veio vários vídeos virais lá na plataforma e também no Instagram. E eu comecei a melhorar a minha produção de conteúdo. Comecei a me dedicar muito na edição. Aprimorar muito essa parte, sabe? De edição. Essa questão da estrutura que eu montei veio nessa época, quando eu pensei que eu precisava aprimorar meu processo produtivo aqui no estúdio. Espuma acústica. Não sei se você está conseguindo ver no fundo aí. Espuma acústica pra melhorar a captação do áudio. Comecei a pensar nisso tudo, sabe? E veio vários... Veio assim, um reconhecimento, veio a recompensa, né? Vídeos... Que tiveram alcances, assim, inimagináveis, sabe? De 4,5 milhões, 1,1 milhão. Vários, vários, vários. E, inclusive, recentemente, meu TikTok, um parênteses aqui pra você, estava meio flopado, né? E aí, agora, graças a Deus, teve vários vídeos lá que começaram a viralizar novamente. E eu sempre busco melhorar esse conteúdo curto, né? Essa era de conteúdo curto, a gente tem que ser muito perspicaz nesse processo de produção de conteúdo de vídeo curto. Mas o canal do YouTube era algo que estava guardado, um projeto meio que deixado de lado. E eu ativei esse ano novamente, né? Buscando edições pra perfil do YouTube. E tô lá, né? Aqui, né? Tô no YouTube agora. Então, tem vídeos meus mais longos e eu pretendo colocar ainda mais. 2022, eu decido construir... Depois de vários pedidos, né? Em decorrência desse alcance. Teve vários pedidos pra eu poder ensinar isso no direct. Então, eu acumulei muitas mensagens de pessoas pedindo pra eu ensiná-las, desenhar. E no ano de 2022, eu fiquei focado na construção dessa metodologia voltada pra mão livre. Porque pra quem não sabe, desenho tem várias formas de fazer o esboço. E uma delas é usando a mesa de luz ou grid. Que são formas que facilitam esse processo. E eu pensei, cara, não tem alguém ensinando a desenhar a mão livre. E seria muito bom as pessoas desenharem a mão livre. Porque você, com um papel e um lápis, você consegue desenhar. Sabe? Você tá numa praça, você tá numa... Eu já precisei desenhar a mão livre. Num evento que eu fui convidado. De um evento que aconteceu em 2008 mesmo, em Juiz de Fora. Um evento de medicina. Dos residentes em medicina, recém-formados. De uma indústria farmacêutica. Me convidou pra ficar no estande desenhando pessoas ao vivo. E foi uma experiência ruim. Porque eu não consegui captar a fisionomia das pessoas olhando pra elas. Aí eu percebi, nessa época, a minha necessidade de aprimorar essa habilidade de desenhar a mão livre. De lá pra cá eu venho aprimorando. Com muita ênfase em 2021, 2022. E principalmente agora em 2023, né? Mas o ano de 2022 foi muita dedicação pra desenvolver uma metodologia. Pra facilitar, pra pegar o meu conhecimento. E transmitir pra uma pessoa que nunca pegou num lápis pra desenhar. Eu sempre pensei assim. Eu vou ensinar pra aquela pessoa que não desenha nada. E pra aquela pessoa que já desenha. Todo mundo vai conseguir aprender através da minha metodologia. Então fiquei focado o ano inteiro, dedicado nisso. Aí você pensa. Não trabalhei nesse ano. Fiquei focado integralmente nesse projeto. É óbvio que tem a necessidade de economizar. Como eu comentei há pouco atrás. Sobre os canos PVCs. E em novembro de 2022, nasce o nosso segundo filho. O Gabriel. Pra fechar com chave de ouro. Essa família que Deus me abençoou. Eu sou muito feliz e honrado pela família que eu tenho. Hoje eu posso dizer com certeza. Eu faço o que eu amo perto das pessoas que eu mais amo na vida. Que é a minha família. Então isso não tem preço. Eu fico aqui no quarto desenhando. A minha filha chega atrás de mim. E senta aqui. O quarto fica aberto. Pra ela vir a hora que ela quiser. Eu tenho acesso a ela. Enfim. Então isso pra mim é uma realização de um sonho. Ficar perto da minha família. Essa foto é até um pouco mais antiga. Isso não tem preço. Tá? E agora vamos pra aula. Queria ver com você aqui. Deixa no comentário aí. Gente. Por favor. Deixa eu só ver o negócio aqui. Se tá tudo certo. E aí. O que vocês acharam dessa primeira parte? E aí a gente já vai pra segunda parte. Que é a aula propriamente dita. Todos aprendem a desenhar. Basta querer se dedicar. Isso mesmo. Já. Gécio. Cara. Eu costumo dizer. Deixa eu só voltar aqui. Pra. Pra mim aqui. Eu costumo dizer que desenho é disciplina. Disciplina. Eu gosto de receber elogio. Claro. Quando você me fala carinhosamente. Ah. Você é talentoso. Igual o Eloy acabou de falar. Um cara super talentoso. É. Eu vejo. Assim. Com muita generosidade. Da parte de quem elogia. Mas eu costumo dizer que. É. Que no lugar do talento. Você poderia. É. Poderia ser facilmente. Substituto pela palavra disciplina. Porque são. 20 anos. Dedicados nisso. Sabe. Seja. Em tempo integral. Hora em tempo integral. Hora parcial. Mas sempre me dedicando. Aprimorando. Então. Arte é isso. Claro que assim. Eu. Eu fiz. Esse tempo todo. Porque eu fiz sozinho. Esse caminho. Né. Isso é meio óbvio. Então. É. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tudo ok até agora. Pessoal. Estão curtindo até esse momento. Vamos pra aula então. Eu. Eu me apresentei um pouquinho aí. Pra você me conhecer. Né. Saber com quem que você tá lidando. Eu sou uma pessoa comum. Sonhadora. Pai de família. É uma esposa. Tem meus filhos. Pra quem não sabe também. Eu sou cristão. Evangelico. Frequento a igreja. Chamada Igreja Benese. Aqui de São Bernardo mesmo. É. Igreja evangélica. É. Gosto de estar nos cursos ali. Semanalmente. Fim de semana. Com a minha família. Então. Eu sou essa pessoa aqui. E ama arte. Ama desenhar. Realisticamente. E agora. Tenho um perfil no Instagram. E posto meus vídeos ali. Estou sempre. Postando ali nos stories. E tal. E pretendo. Divulgar mais a minha vida particular. E também. Pra vocês. Então eu sou esse cara aí. Uma pessoa simples. Mais sonhadora. E muito dedicada naquilo que faz. Muito. Perfeccionista até. Isso até me atrapalha um pouco. É. E busco sempre fazer o melhor. Pros meus alunos. Pros meus seguidores. Tá bom. Que consequentemente. Vai vir um retorno. Pra minha vida. Porque eu me dedico. Eu me dou. Eu me entrego. E obviamente. O universo retribui. E minha família. É consequentemente abençoada também. Muito bem. Ótimo. Vamos em frente. Agora sim. Eu vou pedir o seguinte. Ó. Vou compartilhar essa tela. Eu tenho aqui. O celular espelhado. Tá. Ó. Nesse primeiro momento. Não vai ser necessário. Você ver essa parte aqui da folha. Tá bom. Deixa eu ver se tá. Conseguindo ver aí. Pera aí. Ó. Não vai ser necessário. Porque nós não vamos desenhar hoje. Tá. Mas é importante você ficar na live. Porque nós vamos fazer isso daqui ó. Eu pedi pra você baixar o aplicativo. E nós vamos no PixArt. Entrar nesse aplicativo. E nós vamos começar a fazer essa análise detalhadamente. Como que você usa o aplicativo. Ó. Você vai clicar nesse botãozinho do meio aqui ó. Pra adicionar. Entrou no aplicativo. Vai aparecer aqui pra você. Numa versão gratuita. Provavelmente aparece aí uma propaganda. Aí você sabe muito bem lidar com isso. Né. Sai. Volta. Sai. Volta. Até sair da propaganda. E entrar no recurso gratuito. Tá bom. Que são pouquíssimos recursos que não estão disponíveis na versão gratuita. Tá bom. Então clica nesse botão de adição. Aí vai aparecer aqui a sua galeria de fotos. Né. Eu vou clicar em todos os álbuns aqui. Pra acessar esse álbum aqui ó. Preciso do pins. São imagens que eu baixo lá do Pinterest. E eu vou entrar nesse olho aqui ó. Eu trouxe esse olho. Essa imagem pra dentro do aplicativo. Qual é o recurso que eu vou utilizar? Olha lá no rodapé do vídeo. Que você vai conseguir acessar. Ó. Essa ferramenta aqui. Desenhar. É. Tem a última. Né. Tem aqui um quadradinho. Tem um raiozinho em forma de X. É o do meio. Um pincelzinho aí ó. Você vai clicar nesse pincel. É aqui dentro dessa ferramenta que a gente faz a nossa análise. Tá bom. É. Aí dá pra fazer vários riscos. Tá vendo. Aí você volta aqui em cima ó. Ou usa borracha também. Que é essa segunda opção aqui. Aí aqui ó. Quando você clica no pincel. Tem essa primeira opção aqui. Que aparece pra você diminuir a espessura. Opacidade. Aumentar a espessura. Tá. Eu. A gente testa no 1. O 1 fica muito fino. Tá vendo. Aí eu vou colocar um 5 aqui. Muito grosso. Eu vou precisar de um 3 aqui ó. É um 3. E eu vou colocar na cor azul. Azul. Tá vendo. Essa bolinha aqui é onde você escolhe a cor. A opacidade deixa sem mesmo. E. E é sempre nessa primeira opção. Porque as outras opções aqui. Muda o estilo do risco. Tá. Eu quero o risco fino. Liso mesmo. A borracha. Eu quero que ela fica. Num tamanho considerável aqui. Pra desmanchar mais rápido. Então eu vou intercalando. Entre essas duas opções aqui. E tem essa penúltima opção aqui. Que é o laço. O laço é muito interessante. Eu gosto de usar sempre o círculo. E a reta. Mas nesse caso. Não vamos usar só o círculo mesmo. Certinho. Só que também pode ser feita a mão livre ali também. Tá. Você pode fazer o traço amonil. Eu vou usar o círculo aqui. Retinho. Pra gente fazer essa análise. Vou deixar em espessura. 2. 3 também. Na borda. Porque tem a opção de preenchido. Vou deixar na borda. E modo borracha. Não. Eu quero riscar mesmo. Fechou? Então vamos começar. Essa análise. Como se chama o aplicativo? PixArt. Isso mesmo. Desenhar a terapia. Sara. Exatamente isso. Vicinho. Muito bom. Ouvir um pouco mais da sua história. Desejo muito sucesso. Pra ti. E ótima. Vocês estão com o melhor. Opa. Louie. Muito obrigado. Cara. Satisfação imensa. Um dia a gente vai se encontrar pessoalmente. Vou visitar as minhas irmãs. A Sara e a Sairana. Que ainda deve ser até vizinha sua. Vou visitar elas. Irmãs por parte de pai. Do segundo casamento do meu pai. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no círculo é. Colocar esse círculo aqui. E aí tem várias opções aqui. Você pode ver que tem no canto superior esquerdo. Tem um x para você excluir. Tem essa bolinha aqui no canto direito para rodar. E tem essa daqui para aumentar o tamanho. A do canto inferior direito. E tem a do canto inferior esquerdo para confirmar essa inserção. Eu vou colocar esse círculo aqui. Exatamente aqui. O que eu estou fazendo aqui pessoal. Eu estou imaginando aqui o globo ocular. Que é a bola branca do olho. E eu estou deixando para fora essa carúncula lacrimal aqui. Eu estou fazendo só o que eu vejo de bola branca. E eu estou fazendo um círculo. Imaginando onde essa bola branca passa dentro da pálpebra. Porque o globo ocular é uma bola mesmo. E aí ela é envolvida com a pálpebra superior e inferior. Assim. Está envolvida. Mas então a gente vai construir esse olho. Lá da bola. E depois a gente acrescenta. Com a bola. E depois a gente acrescenta a pálpebra. Está bom? Aí eu vou fazer o seguinte. Ela está passando no lugar certinho aqui. Que é o que eu quero mesmo. Vou deixar essa íris bem no meio. Isso. Bem no meio assim. A íris. Agora eu vou fazer um risco. Vamos usar a reta aqui mesmo. Número 2 aqui. Para fazer um risco. Pode fazer junto comigo aí. Se você estiver acompanhando. Um risco na vertical. Cortando o círculo ao meio. E um risco na horizontal. Também cortando o círculo ao meio. Você vê que a pupila. Que é aquela bolinha preta. Ela vai passar bem no meio desse cruzamento. Está bom? Wagner. Chegando agora. Sua história é top. E você é um artista excepcional. Muito obrigado Wagner. Muito bem. Seja bem vindo aí. Está? Vamos lá. Então fiz. O que eu fiz até agora? Um círculo grande. Vou dar um zoom aqui para você acompanhar. Um círculo grande. E um cruzamento. Eu vou fazer agora um círculo menor. Para íris. Se você respeitar essa fase da aula. Esse processo aqui. Pode ter certeza que vai ser sucesso na hora de você colocar no papel. Tá? Porque é... Ah... Olha só. A Laura falou um negócio interessante aqui. Eu vou mandar agora lá no grupo. Poxa. Eu não mandei a imagem. Não mandei a imagem. Desculpa. Eu vou... Me dá um minuto. Eu vou mandar no grupo aqui. Deixa eu ver aqui. O que eu faço? Espera aí. Eu já mando no grupo aqui. Espera aí, gente. Eu vou mandar... Eu não posso mandar aqui. Vou mandar para mim primeiro. Tá? A imagem. Galeria. Galeria. Cadê o pin? Cadê, gente? Pelo amor de Deus. Espera aí. Imagem. Galeria. Recentes. Eu quero o olho. Aqui, ó. Aí eu vou... Eu vou... Mandou para mim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar lá no grupo, tá? Vocês já baixam. Desenho. Ó. Vou mandar no 6. Vou mandar no 7. Vou mandar no 2. Vou mandar no 8. São vários grupos. Aí eu vou mandar no 3. E aí só pode mandar até 5, né? Já vou mandar nos próximos. Se eu mandei nos 3, 6, 2, 7, 8 e 5. Eu vou mandar agora no esperar. Ixi. Agora só pode mandar em 1 por 1. Pera aí. Já estou mandando. Ó. Se você faz parte... Por isso que é importante você ter feito parte de um grupo, ó. É... Opa. Pera aí, gente. Ó. 4. Foto 1. Ah, não. Já mandei no 1. 4. 3. 6. 2. 7. 8. É... Eu acho que eu mandei em todos. Só falta... Acho que eu mandei em todos, né? Foto 5. Ah, falta 5 e 1, né? Isso. 5 e 1. Pera aí, gente. Obrigado, viu, Laura? Você ter lembrado. Enrolei aqui vocês, né, gente? Pera aí. Isso. 5. E aí falta 1. O WhatsApp agora limitou. Não pode mandar, tipo, mensagem massa para várias pessoas. Tem que fazer... É... Pera aí. 5. Aqui. Antes. 5 eu já tinha mandado. Mandei duas vezes. Bom. É isso. Show. Mandei aí nos grupos. Cheguei, cheguei. Não consegui entrar no aplicativo. Posso fazer no papel? Então. Vai fazer no papel, Davi. Mas o aplicativo seria bom, cara, para você analisar. Show de bola. É... Eu mandei, tá? A imagem. Tá bom, Laura? Mandei para todo mundo aí. Provavelmente na internet. Em que grupo estou? Diva, você tem que ver aí. Aí a sala vai ficar gravada no YouTube? Bom. Vamos seguir? Vamos seguir? Aqui. Vamos lá. Então, tá aqui, gente. Até agora, eu coloquei... É... Dois círculos. Um dentro do outro. E você pode ver o seguinte, ó. Vou colocar uma coisa que eu quero que vocês analisem aqui. Analisem. Essa distância... É a mesma dessa. Então, ou seja, o ciclo maior é dividido aqui em duas partes iguais, ó. Ó. Tá? Assim a gente vai encontrar o tamanho da íris ideal. Beleza? Vamos voltar aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir... É... Agora pode ser até linha espontânea mesmo. Tá? Eu vou fazer uma linha aqui na... Na diagonal aqui, ó. É... Vou aumentar o tamanho aqui. Essa linha na diagonal. Cortando essa parte ao meio. Tá? Você foi além das dificuldades? Nem se deixa... Bom. Vamos lá. E eu vou dividir essa parte aqui. De vez em quando eu bato o olho aqui. Pelo amor de Deus, tá? Me perdoa. Eu bato o olho aqui pra ver se tem alguma mensagem importante pra me resolver aqui. Igual eu teve a da Laura aí. Se eu não tivesse olhado pro chat, eu não teria resolvido essa questão da imagem. E agora eu vou fazer uma outra divisão aqui. Olha que interessante. Por que que eu uso o aplicativo PixArt pra fazer essas análises? Por quê? Eu... Eu dividi essa primeira parte e agora eu dividi essa, que é a metade da metade, dessa fatia aqui, ó. Pra achar a carúncula, a base da carúncula. Carúncula é esse cantinho da remela aí mesmo. E aí eu sei que ela vai curvar e vai praticamente conectar com a linha central do olho. E o outro lado também é um pouco abaixo da linha, ó. Você pode ver que ela vai ser um pouco abaixo da linha. A gente poderia até fazer a mesma coisa. Mas, o que acontece? Ela é um pouco abaixo, mas não é na mesma linha da pálpebra. A carúncula lacrimal, que é esse ponto, ela tá um pouco abaixo desse ponto aqui. Isso é muito importante porque a harmonia do olho, essa curvatura aqui, ó. Ela é muito importante. Olha só, tem uma espessura, tá? Isso é outra coisa que eu queria que você olhasse, ó. Ela vai subir aqui a pálpebra. Ela vai cortar um pedaço, um pedaço considerável, né, da íris. E a outra parte dela aqui, ó. Tem uma certa espessura. Porque a pálpebra é uma carninha, né? Então, essa carninha é uma pele com uma certa espessura. Que você pode ver mais evidente é aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ela também vai cortar um pedacinho dessa íris, mas não tanto quanto a íris superior. A parte de cima da íris. Por quê? O olhar, ele tá sereno. É um olhar sereno. Um olhar normal, olhando pra frente. Não é um olhar arregalado, tá? Não é um olhar apertado demais, ou um olhar bambu demais. É um olhar sereno, normal, olhando pra frente. E... Então, ele... Um olhar relaxado, ele vai... A pálpebra vai cobrir um pedaço da íris. E vai descer, ó. E vai terminar um pedacinho fora do círculo maior. Fechou? E a conexão embaixo... Ela vai sair aqui da carúncula, vai pegar essa linha, entrar pra dentro do círculo e, ó... Descer de forma bem suave, essa curvatura aqui. E duas linhas aqui na... Nessa parte, porque... A pálpebra inferior, essa espessura, né? Essa parede, ela fica mais exposta do que a superior. Porque a superior tem os cílios que vai pra frente. Ele vai descendo e subindo. E os cílios de baixo, ele vai sair da ponta da pálpebra, ó... E vai da ponta da pálpebra, tá? E descer nesse ângulo aqui, ó. Aí, nós vamos fazer isso tudo no papel, tá bom? Na prática aqui, é só demonstrando pra você o que que vai rolar. Aí... É... Outra coisa que nós vamos... Outra coisa muito importante. A pupila, né? Vai ficar aqui no meio. Ela... Você pode ver que ela tá mais próxima da parte de cima do que da parte de baixo. Por quê? Por uma razão simples. Porque a pálpebra superior tá encobrindo mais parte da íris do que a de baixo. E o brilho? O brilho é o reflexo, né? Causado por uma fonte de luz. Que esse fotógrafo utilizou, né? Um softbox, uma janela, alguma coisa. Vai bater nessa íris e vai gerar esse brilho. Geralmente, esse brilho tá aqui na parte superior da íris, da pupila. E ele, às vezes, invade um pedaço da pupila. Nesse caso aqui, não invadiu. E o brilho, ele é totalmente branco. A gente vai preservar ele no papel. E ele também recebe um reflexo do cílio superior. O cílio está lá, normal, no lugar deles. Mas ele vai projetar uma sombra dentro do brilho. A gente vai fazer tudo isso no papel também detalhado. E aqui, ó, na parte superior aqui, você pode reparar que é mais ou menos no meio. É, não é bem no meio. Da base aqui da pálpebra até aqui, vai ser no meio. Se você reparar, desse ponto aqui até aqui, vai ser mais ou menos no meio. Nós vamos fazer a dobra da pálpebra. Quando você reparar, quando a gente tá com o olho fechado, não tem dobra nenhuma. Abrimos o olho, vai fazer a dobra. Porque a pálpebra, ela abriu pra o globocular se expor, né? Então, vai causar essa dobra aqui. Aí, cada olho vai ter um estilo de dobra. Tem dobras que é mais apertadinha. Tem uma dobra que vai dar uma ruga. Olhos de pessoas mais idosas, né? Vai dar bastante ruga. O olho vai cair bastante assim. O olho de asiáticos, por exemplo, ou oriental, quase não tem ou não tem mesmo essa dobra. Ele é liso aqui por cima, né? Então, isso tudo a gente vai aprendendo na observação, olhando as imagens, analisando. Gente, se você tá aqui, quer aprender a desenhar, essa é uma recomendação, assim, muito grande minha. Estude imagens, analisa imagens, faz isso que a gente tá fazendo aqui. Observe os detalhes, entenda como funciona, como é o efeito, como é o caimento dos cílios. Porque a gente quer desenhar realisticamente, não quer? Eu quero desenhar algo que exista. E eu quero até criar. Mas pra mim criar, eu preciso acumular esses arquivos mentais. Eu preciso memorizar essas imagens. Então, a observação em grande quantidade ajuda muito pra... Quando você for criar algo do zero, você já sabe o que que é, como é o formato, como é o estilo do... Como é os cílios, enfim. Hoje eu já consigo criar. De tanto que eu copiei, de tanto que eu observei, nos detalhes, hoje eu consigo criar. É o sonho, né? De muitos artistas fazer pinturas e desenhos autorais. Principalmente realismo, né? E aí, no topo do círculo maior, a sobrancelha vai chegar, ó. A sobrancelha, ela vai ter essa inclinação aqui, ó. Se a gente pegar uma linha, compara com uma linha totalmente na vertical. Olha a inclinação, onde que começa a sobrancelha. E olha onde termina, ó. Então, ela vai vir aqui, vai ter esse formato. E aí, aqui, começa a rolar uma bagunça de fios, né? Eles estão concentrados mais nessa região. E aí, por cima de uma pintura, que nós vamos fazer lá na fase do realismo, vai rolar esses fios aqui por cima. Fechou? E aí, a gente vai fazer isso no papel. Amanhã a gente já faz o esboço. O que mais que falta aqui? Qual elemento falta aqui? Pra gente observar. O cílio superior, ele vira uma bagunça aqui nessa região. Aí, vai fazer essa dobra aqui na borda. Ele desce e sobe. Ele vai aparecer alguns fios aqui pra cima. Eles vão estar muito concentrados nessa região aqui, ó. Aqui pra cima. Aqui, 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 aqui. Aqui. Aqui ela aparece. Eu vou escrever, vou deixar isso claro amanhã na aula, né? No esboço. Que os cílios não é aquela vassoura pra cima, assim. Tá bom? Ele tem um caimento e uma subida. Eu vou deixar isso bem claro. Mas a análise, basicamente... Aí, depois, ó. O que que vai acontecer aqui? Aí, agora a gente vai olhar os detalhes aqui. Aqui vai ter uns raios. A gente vai fazer esses efeitos aqui. Ó. O meio mais claro. A borda vai ter uma moldura aqui, né? Da íris. Aqui, a parte superior é mais escura por causa da sombra projetada. Que a pálpebra superior e os cílios superiores são maiores. Faz um ponto de ônibus, assim. Isso vai projetar uma sombra, né? Por cima da íris. Isso é muito importante pra você dar vida no seu olhar. E profundidade no olhar também. Aqui no globo ocular, no canto, vai ter uma sombra também pra ele dar profundidade. Aí vai ter as veinhas que nós vamos fazer. Aqui também vai ter uma profundidade. Agora o sombreado. Aí a gente vai fazer... Vou até mudar de cor aqui, ó. Porque nós vamos fazer o seguinte. Quer ver? O amarelo aqui. Sombreado aqui, nós vamos colocar uma tonalidade aqui. Aqui, ó. Tem uma tonalidade maior pra dar profundidade nessa área. O próprio risco, né? Da dobra vai ser profundo com um degradê aqui pra cima. Se você ficar amanhã, na próxima aula, até quinta... Você vai conseguir fazer esse olho realista e você vai marcar nos stories. Eu vou ficar muito orgulhoso e eu vou até compartilhar nos meus stories o resultado que você fez. Aliás, se você fez essa análise junto comigo, tira um print dessa análise. Me marca nos stories também. Porque eu vou gostar de ver como você fez essa análise. Aí aqui, ó. Essa ruguinha aqui nós vamos fazer. Aí os cílios. Vamos fazer tudo isso aí com calma, viu, gente? E você vai poder mostrar pro seu familiar, pra aquele seu amigo. O que você fez. Vai poder postar na sua rede social. Olha o que eu fiz. Pode ter certeza. Eu vou fazer o máximo pra você conseguir fazer esse desenho realista. Tá bom? Que depender de mim eu vou conseguir fazer. Aqui. Mais profundidade nessa área. Uma sombra aqui. A estrutura basicamente é essa. Tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós já vamos encerrar. Porque eu já falei que não ia passar de 10 horas. Mas passou 7 minutos. Então eu já vou encerrar essa aula. Porque a análise é isso daqui. Nós vamos fazer passo a passo a mesma estrutura que nós colocamos aqui no aplicativo. Nós vamos colocar aqui no papel. E nós vamos encaixar o olho, o desenho do olho, dentro dessa estrutura. Então vai ficar fácil. Beleza? Vai ficar fácil. Amanhã então nós usamos aqui o papel. Aí vamos começar a botar em prática isso daqui. Muito bem. Não quero me alongar mais do que isso. Vamos encerrando. Os materiais, Laura. Eu falei, né? Pra amanhã. Se eu... Ah, tá. Deixa eu... Deixa eu mostrar aqui rapidamente pra vocês. É... Pera aí. Aqui. D. Opa. Quero só diminuir aqui a minha imagem pra você ver, tá? V. Isso. De material, eu vou usar pra começar esse esboço amanhã, tá? Vamos concentrar no de amanhã. Vou usar essa lapiseira 03 da... 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 Tá dando pra ver aí, né? 03 da Pentel com grafite B. E a 05... É, no esboço só a 03. Tá bom? Só a 03. Ou se você tiver um lápis graduado... Ou pode ser até um lápis escolar, mas um lápis graduado macio de graduação B ou 2B pra fazer esse esboço de amanhã. Não vai precisar mais do que isso. E... Ah, o limpa-tipo também, se você tiver. Limpa-tipo é esse daqui, ó. É uma massinha. Uma borracha maleável que a gente vai passar dessa forma. Você já viu eu fazendo isso várias vezes em vídeos aí. Pra tirar essas linhas que nós vamos utilizar pra... Pra construção do nosso esboço. Tá bom? Basicamente esses dois materiais aí. Fechou? Agora eu vou voltar pra mim aqui. E nós vamos encerrar essa live. Primeiro, quero agradecer imensamente. É... Imensamente ouvir aqui. É... 84 pessoas agora ao vivo. Gente, muito obrigado. Quero esperar ansiosamente vocês amanhã às 21 horas. Nós vamos fazer passo a passo. E... É... Se você fez aqui essa análise junto comigo, tira um print aí do... Eu vou... Inclusive eu vou salvar... Vou salvar das duas formas. Eu vou salvar com a imagem. Deixa eu ver. Ó. Eu vou salvar com a imagem. E vou salvar... Dessa forma aqui que é legal, ó. Essa daqui não tem na versão gratuita, tá? Sem a imagem. Salve aí também. Aí fica só no... No PNG, sabe? Aí a estrutura que a gente fez... A gente vai... É... Eu vou usar... Essas duas imagens amanhã pra construção desse esboço. Tá bom? A imagem sem... A análise sem imagem. E a análise... Opa, peraí. E a análise sem... É... Com a imagem. Tá bom? Gente, quero ver nos comentários o que vocês acharam dessa primeira aula. Tá tudo certo. Foi um prazer estar aqui com você, Fábio. Muito obrigado. Gleveson, posso enviar um desenho meu no seu WhatsApp pra você avaliar? Pode? Pode sim, tá? É... Obrigado, Gleveson. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Brabo demais. Muito conhecimento técnico. Arthur Bezerra. Esta por... Está por vir. Sim, com certeza, Arthur. Com certeza. Gente... Vamos encerrando, então. Muito obrigado pela sua presença. Espero muito que você esteja aqui amanhã pra gente dar continuidade. Porque o conhecimento, ó... Vou entregar tudo pra vocês. E certamente, se você se dedicar, você vai concluir esse olho junto comigo e vai ficar muito bom. Tá bom? E vai despertar em você o interesse muito grande em continuar nessa arte que transforma vidas, tá? Transformou a minha, tem transformado a vida dos meus alunos. E eu só agradeço a Deus por me permitir fazer o que eu faço, porque traz uma paz, assim, de espírito muito grande. Tá bom? Muito bem. Então, eu já tenho uma galera saindo aí. Ótima noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Espero você, hein? Fique ligado no grupo, não sai dos grupos, que eu vou mandar todas as informações lá pra vocês. A aula de amanhã, vou mandar essas imagens que eu fiz aqui lá pro grupo, tá bom? Pra você baixar, caso você não tenha feito. Pratique essa análise depois, tá bom? Ajuda muito. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.